E a população de Cornelio Procopio é a primeira do estado a ter acesso aos imóveis do novo Minha Casa Minha Vida. Mais de 700 pessoas vão morar em 238 casas entregues. Bruna Mello tem as informações. A gente comentou outra vez aqui já, né, da importância de programas sociais para a casa própria e o relato de quem conseguiu essa oportunidade. Fala mais do que qualquer comentário nosso. Com certeza. É realmente um momento aí de dignidade, não importa a idade, não importa a classe social, ter a casa é um marco na vida de qualquer família, né?